Essa é a nossa botoeira com fio de um ou dois botões, também disponível na cor preta ou branca. Ela possui chave de acionamento NA e NF pulsante de 1A e com borne de ligação dos fios. Continue nos acompanhando no site www.ipec.wind.br e nas redes sociais também, IPEC Eletrônica. E até mais!